Bom pessoal, vamos resolver um exercício de capacitor de placas paralelas. Um capacitor de placas paralelas, vou fazer um desenho aqui, placas paralelas, ok? De um lado cargas positivas, de outro cargas negativas. Entre eles, existe uma distância D, no qual existe um campo elétrico constante, ok? Comumente chamamos essas placas paralelas de armaduras, certo? É o nome denominado. É a denominação dessas placas paralelas, certo? E o capacitor de placas paralelas, ele, geralmente, o que está entre eles, o dielétrico deles, é baseado na constante, na permissividade do meio, que é a do vácuo, que vale 8,854 vezes 10 a menos 12. Para um capacitor de placas paralelas, a capacitância é calculada da seguinte maneira. C, que é a capacitância é Y0, vezes A, que é a área das placas, dividido por D, que é a distância entre as placas. Aqui é quando o dielétrico, quando o que está entre eles é o vácuo, mas poderia ser um outro meio. Aí, o que faríamos? Teríamos um Y do meio, que é o Y0, vezes um Yr relativo. Aí, no lugar do Y0, colocaríamos um Y de acordo com o meio, de acordo com o dielétrico que estiver dentro desse capacitor, fazendo esta relação, ok? Então, vamos ao nosso exercício. Então, as placas paralelas de um capacitor imerso no ar, estão separadas pela distância de 1 mm. Qual deve ser a área das placas, para que a capacitância seja igual a 1 Farad? Então, foi dada a capacitância, 1 Farad, então, C igual a 1, é igual a Y0. Como ele está imerso no ar, então, é esse o valor, 8,854 vezes 10A, menos 12, vezes a área. A área é o que eu quero calcular, dividido pela distância, 1 mm. Esse valor tem que estar em metros, então, é milímetro para metro, 1 vezes 10A, menos 3, ok? Então, vamos resolver. Primeiramente, multiplicamos em cruz. 1 vezes 10A, menos 3, vezes 1, 1 vezes 10A, menos 3, que é igual a 8,854 vezes 10A, menos 12, vezes a área. Então, se eu quero calcular a área, eu passo esse valor dividindo. Então, a área fica 1 vezes 10A, menos 3, dividido por 8,854 vezes 10A, menos 12. 1 vezes 10A, menos 12, realizando a operação. 1 vezes 10A, menos 3, dividido por 8,854 vezes 10A, menos 12. A área vai ser igual, vamos apertar a função de engenharia. 102,94 vezes 10A, vezes 10A vezes 10A, menos 12,94 vezes 10A, como é a área em metro, metro quadrado, ok? Obrigado